Música 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 Amém 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 Diga graças e paz Graças e paz Alelu Amém Glória a Deus Sejam bem-vindos A paz do Senhor Você que nos visitou pela primeira vez Seja bem-vindo Aleluia Aleluia Como o Corpo de Cristo E hoje você esta aqui para receber uma Capacitação da parte do Senhor Aleluia As coletivas são proféticas Aleluia Ontem foi um dia maravilhoso Ontem eu pude aprender muito com o Espírito Santo Amém E hoje, e eu creio que a porção de hoje É maior que a vida Aleluia Você esta na expectativa Amém Viva a vista que Deus responde segundo a expectativa Amém Se você tiver expectante hoje Você pode receber muito mais do que você Aleluia Aleluia Para ser ministrada neste lugar E muitos nem trazer uma caneta Nem trazer uma lapiseira Para fazer os apontamentos Você esta ser treinado Saia daqui com um rascunho A ponte Aquilo que você esta recebendo a parte do Senhor Amém Talvez hoje você não conseguiu trazer Mas nas próximas vezes traga um papel Uma caneta Por favor Para apontar Ok Amém Graça e paz Amém Amém Põe nos olhos a pessoa que está do seu lado E diga para ela Prepara o teu coração Prepara o teu coração O Espírito de Deus vai te pegar O Espírito de Deus vai te pegar Amém É muito bom poder Estar com os irmãos E estar com o Espírito Santo Com o Nosso Senhor Jesus Amados Eu sei que É muito bom o tempo O tempo é curto E hoje novamente Eu vou tentar resumir várias aulas Em uma única administração Depois você entra lá no canal do Youtube O.com.br Geoscompetria Assista as aulas de estalagem E receba material Então estão todas as aulas disponíveis na internet 40, 50 aulas de estalagem Ao todo a escola de educação profética São mais de 500 aulas Tem pastores que tem mudado Se o Ministério Sua Obrigado Sua linha E Vindidade Teológica Mas nós estamos aqui para fazer teologia Estamos aqui para nos render o Espírito de Deus Amém Amém Pelo resto da eternidade Sabe que tem muita coisa boa Na eternidade Mas tem muita Superdição Daquilo que disse Muito entendimento Errado Que os pastores Às vezes Às vezes até mesmo os profetas Apóstolos Ainda atrás Do catolicismo medieval Da superdição E Eu vejo essa confusão da escatologia Quando começa muita divisão Muita briga Não O arrematamento é antes É durante É depois Não vai ter arrematamento Vai ser Nos áreas Ou vai ser nos áreas Eu vejo que muitas vezes há essa dificuldade E essa divergência de entendimento Porque coisas básicas E elementares Como o céu E a eternidade Elas são ao mesmo tempo Elas são ao mesmo tempo E nós somos profetas Que a gente tem nas pessoas Para usarem o seu Espírito humano Em íntima comunhão Com o Espírito Santo de Deus Para se mover nos ambientes espirituais Nas regiões celestes Nas dimensões Do mundo espiritual Ter esse entendimento é importante Ah, eu soubílio do Evangelho de João No capítulo 14 Vamos ver as verdades Que Jesus nos ensinou E vamos pensar sobre isso Ontem eu me inserí na ministração Falando sobre A pluralidade O céu 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 como um ambiente Que não é único A língua portuguesa Traduz a palavra hebraica Céu No singular Sem música, por favor A língua portuguesa Traduz por céu No singular Mas no hebraico Mas no hebraico Não existe Céu Não existe um único lugar Não existe um ambiente No hebraico Só existem céus No plural É um ambiente É um ambiente único Vimos no final Administração de ontem Que João No capítulo 1 No capítulo 1 Versículo 2 Mas no espírito dele Está em íntima comunhão Com o Espírito Santo de Deus No capítulo 4 Versículo 2 Apocalipse Ele já estava No estado de Arrebatamento De êxtase E ele é novamente Arrebatado É o E ele ouve a mesma voz Que vê uma porta aberta Mais alto Do que o ambiente Que ele já estava E aí ele entra nessa porta Com esse selo genital E agora ele vai nos descrever A sala do trono O ambiente da adoração O ambiente da adoração perfeita Ele vai ver o Pai Assentado no trono Diga comigo 24 canções 24 canções Quatro seres viventes Quatro seres viventes Rosto de homem Rosto de homem Rosto de águia Rosto de águia Rosto de ovírio Rosto de anúncio Rosto de deão Rosto de general Dismificando os Patrimonjéticos Mateus Marcos Lucas João Jesus é cronizado E introduzido nesse ambiente da adoração Jesus se manifesta ali Que logo no capítulo 5 Apocalipse Ele apresenta é uma figura de cordeiro que foi morto com sete chifres e sete óbvios. E é esse o cordeiro que João Catista viu, quando estava lá nas margens do Rio do Jordão e profetiza, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse ambiente de adoração é um bocadíssimo quadro, é um bocadíssimo cinco. É uma dimensão do céu, é um ambiente do céu, é uma sala, é uma região, é um condado. Algumas pessoas dizem que esta é uma mansão no céu. Mas o céu não tem nenhuma mansão, ele tem vários ambientes diferentes. Eu quero falar um pouco desses ambientes e se não é tempo depois eu vou falar sobre o espírito humano e as suas habilidades. Se não é tempo para falar sobre isso hoje, a gente fala amanhã. Hoje é um pouco rico. Eu não vou conseguir passar para vocês todo o conteúdo que eu gostaria de passar, mas é um tempo que nós vamos ter e vamos receber de Deus as ferramentas necessárias para esse tempo e para essa estação. Amém? Amém. João capítulo 14, versículo 1, ele diz assim, Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai, em todas as guardas, se eu fosse assim, eu vos teria aqui, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu vou preparar-vos lugar, retornarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Mesmo vós, já sabeis para onde eu vou e já conhecem o caminho. Tem muitas coisas polêmicas nesse texto aqui. Mas Jesus está na terra e está conversando com quem? Com os que creram nele como o Messias, com os discípulos, com os apóstolos, com os 70 alunos da história da educação profética do Novo Testamento que Jesus presidia. Muitos desses alunos, desses 70, que Lucas capítulo 10 nos descreve, eram ex-alunos, ex-seguidores de Jeovatista. Jeovatista morreu, ele deixou a cabeça negatada e agora eles disseram, vamos seguir a Jesus, porque o próprio Jeovatista disse, e Jesus é maior do que eu. E agora, ele está conversando com eles. O que é turmar? Turmar é um verso de uma palavra que você já deve ter pregado. Shalom. Shalom, irmão, paz do Senhor. Shalom. O que é um verso? O que é um títese? O que é o oposto do Shalom? Turmar. Turmar é um verso de Shalom. Não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo, não perca o seu Shalom. Não perca a sua paz. Sabe que a palavra Shalom é muito mais profunda do que apenas paz. Igual que paz, saúde, identidade, restauração familiar, provisão financeira, todos esses conceitos estão ligados dentro do termo Shalom. Então, Jesus está dizendo, não perca todos esses elementos. Relaxa. Crê em Deus, crê também em mim. Falamos um pouco sobre isso ontem. O reino de Deus é feito de uma experiência vertical e de um relacionamento horizontal. Se você perder isso, você se torna um órfão, você se torna um mandalírio, você se torna um profeta independente e imaturo com vida curta e muito provavelmente vai constatar e vai se desviar e o diabo vai te abordar misteriamente. Por quê? Porque o povo não gritou pela espada de Jeová. Juízes, apenas 5, 6, 7, 8, nós vemos o povo de Israel com o seu espírito desperto, ativado, movido por Deus, unindo-se a Deus através da instrumentalidade de Gideão. E a frase que eles gritaram de ouvir pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Isso é uma chave que se você se sente desconfortável, o reino de Deus não é um ambiente legal para você. O resto da eternidade do céu vai ser um lugar legal para você. você vai se sentir desalocado na ideia. Por quê? Porque o reino de Deus funciona assim, com a experiência vertical, com a experiência horizontal, receber algo de Deus verticalmente. É o desejo da cruz, para servir e ministrar horizontalmente. Perdeu isso, você perdeu o DNA também. Perdeu o incêndio do reino. Jesus está refirmo nessa frase que Jesus está dizendo creia em Deus. Diga, creia em mim. Pela espada do Senhor. Pela espada de Gideão. Pela espada de Gideão. Pela espada do Senhor. Pela espada do Senhor. Pela espada de Jesus. Pela espada de Jesus. Então, é o líder de Jesus na sua forma humana falando aqui na terra. Creia no Pai, creia em mim. Deixa de ser cabeça louca, deixa de ser cabeça vivendo, deixa de ser rebelde, independente. Conecte-se comigo. Uma noção que está sobre o meu ministério. E eu vou te abrir dimensões, lugares e ambientes do céu. E você desconfie que existe, mas o teu entendimento bíblico, o teu entendimento espiritual, nunca te remora. A tua vida de oração, a tua vida de jejum, te levou a muitas experiências gloriosas com Deus. Mas quando você se conecta com Deus, através da instrumentalidade de Moisés, quando você se conecta com Deus, através da instrumentalidade de Samuel, quando você se conecta com o Pai, através da instrumentalidade de Elias ou de Eliseu, quando você se conecta com o Pai, através da instrumentalidade de Jesus, do seu ministério terreno, de Paulo, Pedro, Tiago, João, tantos outros personagens, ao longo das escrituras, diga, pela espada do Senhor, e pela espada de um líder aqui na Terra. Isso faz toda a diferença, porque as pessoas me perguntam, eu não posso receber diretamente de Deus a mesma opção que Moisés recebeu? E a resposta é claro que pode, é óbvio que pode, mas Moisés se compara e estamos no deserto, sozinhos, falando com Deus, até que recebeu de Deus uma experiência sobre natural. um código, uma opção, uma atmosfera, e essa experiência sobrenatural que ele recebe verticalmente de Deus, se torna uma coluna de fortaleza dentro dele, ao ponto de Moisés receber de Deus, uma operação de poder, para jogar o cajado, e o cajado se transformar em serpente, jogar a água e a água se transformar em sangue, pôr a mão no peito, e o peito, a mão, o braço, a pele, a carne, e ficaram podres, como lepra, e ao repetir o movimento, a lepra segurada. Quantos anos ele ficou buscando a Deus no deserto? Vai lá, começa a cronometrada, aqui 40 anos a gente conversa. Você não quer honrar o santo para sobre ninguém? Você não quer honrar o santo para sobre o ministério de ninguém? Você não quer se conectar horizontalmente e se submeter à paternidade, ao relacionamento de ninguém? Cara, vai em frente. Você vai receber. Aquilo que eu recebi, você pode receber também. Aquilo que Moisés recebe, você pode receber também. aquilo que você recebeu, eu também posso receber sozinho. Mas não é esse o padrão de relacionamento com o reino de Deus? Jesus estabeleceu uma relação de paternidade, de mentoria, de um ajudar, edificar e afirmar a fé do outro. De um liberar o destino e a identidade e a força do fluxo profético do ministério do outro. O padrão do reino de Deus é Moisés liberar o monte para Josué e Calébio e Josué e Calébio irem mais longe do que Moisés. Devei a returar o homem que enche flechas, que enche de filhos, a sua aljarva. Correu, 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 está cansado, não vai alcançar o inimigo, mas a força da flecha, a velocidade da flecha vai aonde as nossas pernas não conseguem ir. A unção de Deus transferida para Josué Josué vai aonde Moisés vai a caçou. A unção de Deus na vida de Eliseu em posição cobrada faz Eliseu ir aonde Elias não conseguiu ir. Realizar o que Elias não conseguiu realizar. Então o padrão é o discípulo se tornar duas vezes melhor que o líder. Qualquer modelo de igreja que só o apóstolo só o risco só o pastor presidente é forte na unção e os outros tem que ser menos do que ele está infertido no modelo do reino de Deus. Amém. Logo o Senhor Jesus diz eu quero que vocês são as obras que eu faço e eu quero que vocês são as obras maiores que as minhas. Amém. Jesus se torna dizendo fique em paz não perca o seu chamão não se turbe o vosso coração creio em Deus e creio também em mim. Diga creio em Deus creio em metade da laranja. Metade da laranja. Crer em um discipulador argumentor um pai espiritual que não se sabe em nome da terra é a outra metade da laranja. E isso é fundamental para ter legitimidade e credibilidade das suas resoluções no mundo espiritual o vertical e o horizontal. Aí ele termina esse texto que nós vemos numa frase assustadora uma frase assustadora eu digo mais eu digo uma coisa para vocês vocês já sabem para onde eu vou como é que Pedro pode saber para onde ele vai? E não é só saber informação teológica vocês conhecem o caminho constrói essa ideia de eternidade no céu porque o céu é uma coisa o reino de Deus é um conceito a eternidade é uma dimensão de tempo então hoje a gente usa expressões confusas do tipo eternidade passada eternidade futura o mundo incriado de Deus ou seja antes de Deus criar o universo antes de Deus criar o mundo antes de Deus criar essa sala do trono com 24 opções com 4 seres viventes ele já era e já existia o mundo incriado de Deus aí depois nós falamos sobre o mundo criado por Deus e aí o mundo criado por Deus começa pela narrativa e descrição de Gênesis e Dizem que antes como é que se sabe que o mundo diz que tudo que existe subsiste pelo poder da palavra dele de Cristo Jesus tanto as coisas espirituais como as coisas naturais anjos demônios espíritos humanos ambientes e atmosferas espirituais e as coisas materiais aqui na terra só que Jesus está dizendo uma coisa assustadora vai vir para você o trabalho de expansão do universo o trabalho de expansão dessas realidades desses ambientes dessas atmosferas espirituais não acabou eu continuo expandindo eu continuo criando eu continuo trabalhando eu vou dizer uma coisa para vocês na casa com meu pai há muitos ambientes há muitas mansões há muitas casas há muitas atmosferas talvez a tradução melhor seja há muitas províncias muitos condados há muitas regiões ou distritos talvez essa fosse a melhor tradução foi traduzida por muitas casas ou mansões mas é essa ideia de lugares morais e se não fosse assim eu jogava líquido com vocês eu falava para vocês mas eu estou ensinando vocês que eu vou para lá eu não vou ficar dormindo e esses ambientes espirituais e esses lugares espirituais continuam se expandindo continuam sendo manifestados eu particularmente creio que quando nós contemos em Jesus nós nos unimos a Ele nesse trabalho eu particularmente não creio que quem morre fica dormindo esperando o julgamento uma resposta interna ao ouvido e outros reformados deram para tentar explicar manifestações sobrenaturais e espíritas que a igreja católica de Valdinho e o movimento de ponta reforma protestante dos jesuítas que iria descredibilizar o movimento de reforma protestante então o que eles diziam nós temos 1500 anos de história de cristianismo e vocês acabaram de fundar um movimento que tem algumas semanas chamado movimento protestante a santa e única verdadeira igreja romana católica do Vaticano tem milagres tem prodígios tem sinais quais os milagres os prodígios e os sinais que você não deve operar para queremos que você é de Deus quais os sinais os prodígios e os milagres que você João Galvino realiza para tudo e não seguir você e assim eles no argumento teológico do movimento de contra reforma acusavam os reformadores de não operar milagres mas em 1500 Deus não estava restaurando o nome do milagre nem em 1500 foi eu fui fazer isso em 1800 em 1500 o que Deus estava restaurando era o ensino da palavra era a tradução das escrituras para a luta do povo para que o culto fosse celebrado no idioma que o povo compreendesse naquela citação que Deus estava restaurando era apenas o ensino o ministério do mestre e não o ministério do evangelista com milagres ou do apóstolo e do profeta com sinais então os reformadores não tiveram essa maturidade de dizer nós não operamos milagres mas nós somos de Deus porque Deus nos surgiu para restaurar o ministério da palavra quem os reformadores mentiram manipularam erroneamente ensinaram o tempo dos milagres acabou Deus nunca mais vai manifestar milagres as manifestações dos dons dos sinais dos dons dos dons dos dons cessou na igreja do primeiro século eles inventaram essa supervisão teológica eles estavam com medo acuados e sendo acusados pelo movimento de contra-reforma jesuíta que dizia que eles eram do diabo e se os reformadores protestantes fossem de Deus que os citassem mortos curassem os paralíticos levantassem dons os dons sinais milagres e a igreja romana tinha então estátua que salia sangue estátua milagre e java se era verdadeiro se era político se era místico ou se era chamatalismo cada história cada caso é o caso havia 12 apóstolos com 12 sepulturas mas havia 17 rotas de perignação da Europa para visitar o cadáver de 12 apóstolos não é irrepossível 17 rotas de perignação romana para visitar 17 tubas de apenas 12 cadáveres 12 apóstolos é óbvio que tinha muita mentira e muita falta crua nesse momento da história da igreja mas os reformadores protestantes não conseguiram ser sinceros com eles mesmos e ser sinceros com Deus muito menos ser sinceros com o povo e dizer não nesse momento Deus não está restaurando um manto de milagre daqui a 300 400 anos vai vir um movimento global da igreja de Cristo que o manto de milagre vai ser restaurado o manto de cunha vai ser restaurado nesse momento Deus só está restaurando a palavra e nós somos ungidos para restaurar a palavra e nós não obterão os milagres e que eles decidem no caminho da maternidade eles tinham que dar uma resposta aos críticos jesuítas e mentiram não impularam leram o texto fora do contexto e disseram não tempos milagres acabou e o pior tem gente que acredita nessa futura até o dia de hoje tem gente que ensina essa manipulação teológica essa energética e milagre até o dia de hoje mas nós nos levantamos para trazer esse equilíbrio essa maturidade desconstruir essa superstição teológica veja como eles podiam saber o caminho alguns desses que estão ouvindo Jesus dar esse ensinamento em João capítulo 14 havia morrido e ressuscitado dos mortos talvez ele dizia essa frase para Lázaro que morreu e ressuscitou para a filha de Jair que Jair Farida corre levanta e anda porque ela morreu e ressuscitou mas ele não dá esse ensinamento para todas as pessoas que ele ressuscitaram ele está dando essa frase para todos que creem nele ele olha nos olhos dos seus seguidores e diz eu estou indo para essa mansão celestial eu estou indo para esse distrito para essa atmosfera para essa região espiritual que está em expansão que está crescendo que está se fortificando mas você conhece o caminho para lá como é que você pode ir se encontrar com Jesus e com todos os outros seres espirituais que Ezequiel Daniel Isaías Erelias Pedro Tiago João Paulo Virgo e nos descrevem essas experiências sem morrer sem estar morto na consciência de que eu sou um Espírito eterno eu consumo eu consumo a alma eu abito eu abito o corpo o corpo é pó ao qual voltará e a vida é a alma que responde com essas faculdades na minha mente é na alma que você toma decisões e exercita o vida é na alma que você tem sentimentos memórias traumáticas abuso distúrbio violência morte assassinato egos emocionais e psicológicos que traumatizaram depois da guerra que você está organizando na alma e é na alma que além de sentimentos temos memórias e temos a capacidade de tomar decisão mas hoje eu quero falar das faculdades da alma eu quero falar hoje das faculdades do Espírito eu acredito que Jesus está dizendo para eles que eles já conhecem o caminho para esse ambiente celestial para onde Jesus está dizendo que logo logo vai morrer isso se vai destruir ele está afirmando que eles já conhecem o caminho porque eles vieram nesse ambiente espiritual como foi que você saiu da presença de Deus e veio à terra como foi que você saiu desse ambiente da adoração perfeita da presença de Deus e veio morar entre nós aqui na terra quando o seu pai e a sua mãe tiveram relação sexual quando o óvulo fecundou o espermatozoide fecundou o óvulo quando a reação química começou não sei se nos primeiros dias nas primeiras semanas ou nos primeiros meses mas em algum momento aquela multiplicação de células deixou de ser um fenômeno puramente químico de multiplicação de células e em algum momento não sei se o feto já estava formado se o feto estava em processo de formação um anjo de Deus trouxe do céu você eu cada um de nós e nos colocou no útero daquela mãe por isso que ele já nos conhecia mesmo no útero da nossa mãe alguns foram vestidos profetas no útero outros necessariamente não precisam ter sido vestidos no útero alguns foram comissionados separados e selados com as nações no útero da mãe João Batista é o caso disso nem todos precisam ser selados ou dirigidos no útero o fato é que em Romanos capítulo 8 versículo 26 em 20 diz que da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nos auxilia em nossas fraquezas incapacidades de gerar resultados porque nós não sabemos o que temos que pedir não sabemos orar de modo eficiente conveniente mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e desprevíveis a tradução ideal é que ele intercede através de nós senão a pessoa tem que entender que ela vai ficar em casa assistindo o Netflix e o Espírito Santo vai ficar intercedendo por ela não é porque ela uniu o Espírito dela ao Espírito Senhor e se rendeu à intercessão dos gemidos e desprevíveis então o Espírito de Deus se aperfeiçoou nas fraquezas dela orando de uma forma que a alma a mente o intelecto a razão a lógica natural não consegue orar não consegue organizar porque os sentimentos estão turbados e Jesus diz não se turbe o vosso coração creia em Deus creia também em mim como orar se a alma se a mente se as emoções se as memórias se os sentimentos se o livro é bíblio está em um retribuído de confusão está turbado no vergonha das emoções dos hormônios e dos demônios sua oração vai ser difícil que o Espírito de Deus solta o coração do Pai solta a alma a mente o coração humano e é no Espírito humano que a alma turbada recebe a solução dos seus problemas porque no Espírito humano o Espírito de Deus começa a se mover com gemidos e desvenílios começa a orar de uma forma eficiente que a mente e o lógico adria o culto racional que Paulo fala que eu vou oferecer esse culto racional a Deus com ambos todos e dois não é o único exercício devocional que deve ser praticado por nós é um exercício devocional que deve ser praticado diga lógico e satria culto racional mas temos que ter a perspectiva de que ele é bom ele só não é suficiente não podemos discriminar sobre ele temos que ir além diga temos que entrar na dimensão na intercessão do Espírito nos diríduos e nos diríduos temos que aprender a conscientemente colocar o nosso Espírito humano em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus no processo criativo de inculbação de parousia de treinamento e é este exercício que a Epístola de 1 João nos afirma que é o santo que se ensina todas as coisas sobre esta perspectiva agora Jesus está dizendo uma coisa que tira a paz de todo o religioso eu vou para junto do Pai que está no céu e relaxa você conhece esse caminho é óbvio que nós conhecemos esse caminho que o meu Espírito já fez um caminho o caminho a sala do trono para dentro para dentro para dentro para dentro para dentro Jesus está dizendo eu vou fazer o caminho inverso eu vou agora sair da terra eu vou morrer eu vou ressuscitar e eu vou subir junto do Pai que está no céu por isso Jesus está dizendo que o nosso Espírito conhece esse ambiente no céu que o nosso Espírito tem uma memória que não é psicológica que além da memória da alma o nosso Espírito tem uma memória espiritual amém é nessa perspectiva da memória espiritual que os ocultistas dizem vamos ativar a sua memória espiritual para descobrir quantas encarnações você já teve na terra isso é um artigo mentiroso isso é uma armadilha que vai enlaçar e descanalizar a pessoa da cristalinha mas que existe uma memória espiritual existe não de múltiplas encarnações da terra e sim de uma vida que você já era útil você já insistia e você já fazia alguma coisa diante de Deus no céu antes mesmo de você vir ao núcleo da sua mãe amém você já estava lá e estava diante de Deus fazendo o que adorando a ele contemplando a sua face ministrando a ele você fazia a parte de um fragmento de Deus e do estômago de Deus do rim de Deus da barriga de Deus da orelha de Deus do dedo minguinho de Deus saiu um fragmento de luz e esse fragmento de luz o anjo trouxe e voltou dentro do útero da mãe e ele vai cumprir o propósito da minha terra ter uma experiência de fé e de remissão em Cristo e Jesus garante a nossa experiência de retornar para o junto do mar rejeitar a experiência de fé em Jesus rejeitar o sacrifício dele faz com que esse espírito não volte para Deus você sabe que Zacarias fala que um terço dos homens vão para o céu e dois terços vão para o inferno aí eles dizem homens pegam esse terço e você está ele olhando e eles dizem assim não isso ele falou de Deus não Zacarias falou de Deus falou para de Deus mas falou humanidade homens todos os homens quantos anjos estão aqui no céu muitos filhais mais dois terços estão dentro de Deus mantendo seu estado original louvando e adorando a ele dois terços não se corromperam um terço das estrelas do céu caíram se rebeliaram são restituídos na glória de Deus e no momento futuro serão arremessados com a dimensão no outro ambiente também do mundo espiritual também da eternidade chamado lago de fogo em chove você entende que a eternidade é maior do que o céu a eternidade é uma dimensão maior do que o céu porque na eternidade no mundo espiritual tem um ambiente chamado lago de fogo amém e do lado de fogo não é dentro do céu ele é paralelo ou simultâneo independente do céu mas faz parte de eternidade amém o reino de Deus é uma coisa a igreja é outra nós passamos a pensar nisso dando um nó na cabeça que só o Espírito Santo de Deus vai conduzir você a toda a verdade mas eu preciso fazer esse nó para depois fazer os horários ativando a opção correspondente a esses segredos aí o Espírito Santo de Deus que nos ajude e percebe os inimigos indesprevíveis versículo 27 e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele mesmo que segundo Deus o Pai intercede pelos santos eu e você quando estamos na nossa aula nossa mente cheia de turmação e não é para ficar turmado e sabemos que todas as forças contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto passa assim para o seu filho e diga comigo decreto decreto porque os que antes conheceu diga antes conheceu antes conheceu também os predestinou também os predestinou passa assim conforme a imagem do seu filho eu diga que ele seja primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou passa assim para o seu filho e diga chamou chamou a esses também a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou pega o dedo do desenprestado para fazer seis termos e seis expressões teológicas diga comigo decreto decreto essa mansão essa casa esse palácio esse contato esse distrito essa atmosfera do céu que está em expansão que não é local estático é um ambiente dinâmico que é um local que está em manifestação em expansão eu vou preparar o lugar e digo mais para essa dimensão do céu do luto espiritual onde eu vou você que já conhece o caminho é como se Jesus dissesse vocês estão no ar o espírito vocês veem aqui lá agora com a experiência do novo nascimento como o evangelista está desafiando alguém a entregação de Jesus como o evangelista está desafiando alguém mas represente dentro de Deus fundo do arrependimento quando o evangelista está debaixo da opção de Deus ministrando no Espírito Santo para que as mentes cauterizadas os olhos que foram cegos pelo príncipe da podestade do ar e ocultou o evangelho da glória só o evangelho da graça da salvação o evangelho da glória está ocultado para a grande maioria dos pastores para a grande maioria de líderes e sacerdotes da nossa geração eles conhecem o evangelho da graça conhecem o evangelho da salvação a porta de entrada no reino Jesus batismo arrependimento esses três elementos são a porta de entrada para ser salvo no reino de Deus mas eles não conhecem o evangelho da glória para treinar uma geração de filhos maduros com a mesma glória de Jesus quando ele prestou há quem diga que a transfiguração vem para nós hoje é só para um momento escatológico futuro e eu particularmente os chamo aqui responsáveis de tudo o que Deus tem para mim que eu quero tudo o que a Bíblia diz que eu posso que eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que homens que Deus experimentaram eu e você pela fé devemos experimentar também não é só promovir que estamos e nós somos crentes sobreviventes mais ou menos essa teologia do inferno tem que ser recrutada e rejeitada mas o texto diz que ele primeiro decretou e depois nos conheceu isso está intimamente ligado com João capítulo 14 versículo 4 quando Jesus diz mas vós sabéis para onde eu vou aí em João 17 eu não acho que tem algum segredo aqui nosso inimigo é o tempo porque isso não está se dando todos os versos todas as referências mas no João 17 quando ele sobe lá no monte da transfiguração também tem algumas informações como por exemplo no segundo Jesus falou essas coisas levantando os homens ao céu e disse pai é chegada a hora glorifica teu filho para que também o teu filho glorifique aqui naquela lista de seis dedos de Romanos 8 qual é a última palavra que você falou? glorificou é o pai quer manifestar a glória dele em nós e através de nós diga filhos cheios do conhecimento da glória de Deus entenda a glória de Deus é de Deus a glória de Deus ele não divide com ninguém a glória de Deus ele não divide com ídolo de estátua de bronze de barro e a glória de Deus ele não divide com o pregador famoso que vem de ser ele é divino quando as pessoas confundem isso e tomam a glória de Deus para elas para sempre ver o problema com o próprio Deus ok? filhos maduros manifestam refletem são a extensão e a continuidade da glória de Deus aqui na terra é o prazer de Deus que o filho seja aprovado como um obreiro para que possa manifestar nele e através dele a intensidade da sua palavra ainda Romanos 8 vai falar que toda a criação chora geme sofre agoniza Jesus diz não se turbe o vosso coração mas Paulo está dizendo que toda a criação está turbada está corrompida vibrando numa frequência eletromagnética de morte de depressão de prostituição de amontério de homicídio de desonra de roubo de oportunismo de traição de falta de obediência de rebelião toda a criação está vibrando numa frequência eletromagnética que desarmonizou o padrão do éden toda a criação chora as árvores os seres que estão acima da terra embaixo da terra no mar e os que estão nos céus capítulo 5 de apocalipse João escuta essas quatro categorias de espíritos elementares de seres adorar a Jesus como um cordeiro de sete chifres e sete olhos introduzidos naquele ambiente de perfeita adoração a Deus logo depois os quatro centros e veintes serão dizendo amém falamos sobre isso na segunda-feira aqui antes da escola do futuro da igreja local agora o que que o apóstolo Paulo está falando de Roma no sonho que a glória de Deus dos filhos maduros não afeta se liberta aos filhos maduros ela nos liberta ela nos ela nos amadurece ela cura para nós interiormente mas ela transforma quem está ao nosso redor vida toda a criação toda a criação com dois de marco com dois de marco espera é a manifestação dos filhos de Deus a palavra filhos aqui é filhos que significa filhos maduros diferente da palavra no irmão espírita original traduzida por filhos em João capítulo 1 versículo 12 como são filhos bebês filhos recém-convertidos ali é filho maduro ou seja filho treinado é a dinâmica do ensinamento de ontem que vai ser usado por Deus será usado será aprovado por Deus será aprovado e ser conhecido ser o conceito dos profetas do céu o conceito dos profetas do céu o profeta que ora que intercede cujo espírito está treinado para se mover como o Espírito Santo de Deus nos ambientes nos lugares nas dimensões celestes é um homem ou uma mulher cuja glória de Deus se manifestou nele para ele sobre ele e através dele para pôr em liberdade toda a criação que geme sofre espera com essa manifestação dos filhos maduros quem vai pôr em liberdade é a nação urbana não os pregadores do canal os feiticeiros do níger não quem vai pôr em liberdade os filhos as cidades as províncias os rios as montanhas as florestas as plantações de comida a economia a universidade o hospital o presídio quem vai pôr em liberdade a nação urbana a província de Irlanda a capital a igreja local este bairro aonde você mora diga eu eu na medida e na proporção e na glória de Deus se intensificar na medida e na proporção que eu estiver cheio da glória de Deus quanto mais conhecimento da glória de Deus quanto mais experiência com a glória de Deus quanto mais o poder do Espírito Santo estiver em mim sobre mim e através de mim mais a criação de gênero com dores de barco começa a ser transformada não é isso não é para uma pessoa orada sozinha e resolver o problema do planeta Terra é para uma multidão de filhos de Deus com a mesma estrutura espiritual que Jesus o que morreu e o que ressuscitou demonstrou para nós o Deus do Espírito nós vamos ter o que Jesus fez são os Espíritos nos tornar filhos de Deus maduros cheios no mesmo lugar de Deus que nos manifestarem publicamente como Jesus pessoas vão ser transformadas vidas vão ser impactadas setores da sociedade vão ser libertos áreas da economia da educação da saúde das finanças das artes da música da dança do entretenimento será cheio do conhecimento da glória de Deus e Jesus agora está pedindo o pai como glorificar será que Jesus está com vaidade aqui no João 17.1 Jesus está fazendo a oração que eu e você temos o que fazer mas se não quiser para você fazer a oração você ameaça essa carteira de mim e diz não Deus só não tem o que vive a glória dele com ninguém a glória somente dele é verdade a glória somente dele vamos pegar a glória de Deus para nós é a glória de Deus em nós manifestando uma transfiguração de circunstâncias seja econômica seja financeira seja na saúde seja na enfermidade seja na manipulação de energia sexual seja no sexualismo seja no desejo de me matar seja no demônio que me persegue seja os filhos que saiam do passado do passado do avô do avô do desavô do avô não importa quanto maior o depósito de glória em nós sobre nós através de nós diga mais mais próximos próximos da imagem de Jesus nós estaremos nos conhecidos no capítulo 3 versículo 19 ele fala dia após dia de glória em glória semelhante ao espelho uma imagem que reflete a glória de Deus como é que é o processo de transformação eu vou ter igreja recebendo oração com arrepio na coluna e está pronto é suficiente não diga dia 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 após dia de glória em glória até chegarmos à estatura do valor perfeito o homem completo a estatura da faturidade em Cristo Jesus segundo o capítulo 3 versículo 18 mas todos nós com o rosto descoberto repredindo como que semelhante ao espelho a glória do Senhor aqui é doxa somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor diga Cristo em nós Cristo é nós Cristo é nós Cristo é nós Cristo é formado em nós Cristo é nós a esperança dessa plena manifestação de glória que põe em liberdade os espíritos alimentares que põe em liberdade as pessoas doentes que põe em liberdade as pessoas endemoniadas que põe em liberdade a necessidade de uma provisão financeira justa de uma sociedade justa de um sistema educacional judiciário polícia exército agricultura e alinhado com os valores do reino de Deus isso Deus não vai fazer enquanto nós assistimos na atividade em casa diga isso isso Deus contou nós fazemos Deus cheio da intimidade da comunhão e do poder dele se aperfeiçoando nas nossas vizéteras se aperfeiçoando nas nossas franquezas partindo desta chave de maturidade eu afirmo haverão pessoas que serão arrebatadas para serem arrebatadas elas terão que ter cultivado e treinado o seu espírito humano o mesmo nível a mesma dimensão e a mesma intensidade o peso de glória que Elias cultivou o espírito dele o seu relacionamento vivo aqui na terra com o espírito do santo de Deus quem é o cristão que vai ser arrebatado eleva vivo aos céus aquele turbado perturbado que é usado por Deus mas nunca foi aprovado muito menos conhecido no conceito dos profetas eu não creio que isso vai ser arrebatado eu creio que o potencial do arrebatamento é pra ele mas se o brincou com as coisas sagradas banalizou a graça recebeu a salvação e disse ah que a mãe está escrito da vida eu estou salvo suficientes não desenvolveu essa cultura de intimidade apisade e santidade na relação com Deus ele morre ou passa pela inflação eu creio que é arrebatado qual é o perfil do crente que vai ser arrebatado o que desenvolveu uma vida e um altar e um homem interior semelhante ou superior ao dia 9 semelhante ou superior ao dia 9 nós já temos na Bíblia precedente textual bíblico de pessoas que foram levadas vivas para o céu então não vai acontecer agora no final do tempo um arrebatamento com pessoas sendo levadas vivas para o céu diferente do antecedente textual bíblico do antecedente do modelo de Elias e Enoch é esse tipo de ilusão e esse tipo de cultura que tem que tomar conta das nossas igrejas nós temos que ter uma igreja com mil membros onde 900 pessoas tem esse nível de ilusão e as outras 100 que ainda não chegaram nesse nível de depósito de glória nelas sobre elas e através delas é uma questão de tempo porque elas ainda estão sendo treinadas esse é o modelo do reino de Deus esse é o modelo de uma escola de passão profética no novo testamento e esse é o modelo que Jesus trouxe no céu pois és reúne setenta ansiões do deserto e número do capítulo 11 diz que o Espírito Senhor veio sobre Moisés e tirou o Espírito de Moisés e distribuiu um fragmento da assunção sobre o setenta e o setenta profetizaram e depois nunca mais profetizaram Jesus no novo testamento faz a mesma coisa Lucas Lucas a fim do 10 olha a coincidência no número setenta alunos setenta discípulos setenta apóstolos e Jesus no novo testamento e se eles não são apóstolos se Jesus os comissionou se Jesus os enviou e se Jesus transferiu na unção que está sobre o ministério e sempre de Jesus para o ministério de cada de cada de cada a diferença é que os setenta de Moisés no deserto apenas se envolveram com donos vocais e os de Jesus se envolveram com donos vocais e receberam a ordem vá de casa em casa busque os filhos da paz cure o inferno que houver ali discurse algum demônio se eles receberem a paz que está dentro de você essa paz permaneça sobre aquela casa ou seja aquela família está turbada e Jesus falou não se turbe o vosso coração mas eu estou cheio do charol eu estou cheio de um depósito de glória no meu espírito humano tem um depósito do espírito santo de Deus de punhão de oração intercessão a vida de Deus joga no meu ventre a zoe de Deus toca na eternidade e eu vou lá e eu manifesto a minha zoe a zoe de Deus através da minha vida eu manifesto a minha paz a paz de Deus que está incubada dentro de mim eu manifesto esse peso de glória e aquela família tem uma decisão agora ou ela recebe esse peso de glória ou ela rejeita esse peso de glória amém se receberem esse peso de glória coma com eles durmam naquela casa não fiquem mudando de casa em casa porque digno é o cobreiro do seu salário é coma porque aquela família coma pensou aí até que até que aquela família madureça espiritualmente até que aquela família floresça espiritualmente até que aquela família frutifique espiritualmente ora a opção de Deus sobre Jesus não foi edificada e fragmentada sobre 70 que foram de 2 em 2 de casa em casa sim ou não a opção que está sobre esses 2 em baixa 2 doendo de Deus deve ser transferida deve ser impartida deve ser publicamente manifesta sobre os moradores daquela casa não sei se em uma semana em um dia em 3 horas em semanas em mesas mas eles vão ser agora influenciados pelo poder do céu Jesus tem isso na mente e ele está pedindo e não que o Pai me prolifique ó versículo 2 entre João 17 assim como desce o poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quando lhe desce e a vida eterna é essa que conheçam a ti só por um do Deus verdadeiro que é Jesus Cristo a te enviar eu glorifiquei em ti na terra tendo consumado a obra que lhe desce para fazer agora glorifica-me tu ó Pai junto de ti mesmo com aquela mesmo agora que eu tinha contido antes que o mundo existisse Jesus tem uma memória espiritual ativa dentro dele Jesus está no seu cristé de terreno aqui na terra mas ele carrega uma memória espiritual de uma glória que tinha lá no céu e lá pedindo para isso ser restaurado por que o Pai falha isso? porque o versículo 6 responde manifestei o teu nome aos homens que no mundo me desce eram Deus que tu me desce e guardaram a tua palavra agora já tem conhecido que tudo o outro me desce promete aqui porque eles têm as palavras que me desce e eles as receberam e tem verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que me enviaste ele começa aqui em João capítulo 14 versículo 1 não se turbe o vosso coração crer em Deus crer em também em mim agora no capítulo 17 o que ele está dizendo? eles reconheceram eles creem que eu saí de ti que eu me entendi que a tua glória se manifestou em mim que fosse a mão de eles em liberdade essa dinâmica nós chamamos pastoreio pastorear é essa dinâmica pastorear isso é reconhecer esse padrão de Jesus veja que os modelos da igreja hoje estão muito longe disso porque o que você tem um ou dois cheios da glória de Deus que Deus manifestou um pouquinho maturidade neles usando os onços espirituais de muleta para uma multidão de pessoas que não querem amadurecer e não querem se desenvolver espiritualmente e aí as pessoas criam uma teologia em que elas dizem não é um padroquíssimo me ajuda com um aluguel que você vai ser arrematado e aí as pessoas acham que elas vão ser arrematadas porque elas deixaram de ser católicas e se tornou protestantes e se tornou protestantes e ela deixou de um modelo e foi para outro modelo antes ela não usava terno agora ela usa terno antes ela não usava o dente agora ela usava o dente antes ela não tomava banho agora ela tomava banho a pessoa acha que ela vai para o céu e vai ser arrematada porque ela frequenta a igreja diga mentira mentira a igreja é muito importante frequentar a igreja é química e deve ser ensinada e exercitada mas o ambiente da igreja deve ser uma escola de provérbios o ambiente da igreja deve ser uma escola de adoradores o ambiente da igreja deve ser uma escola de intercessão o ambiente da igreja deve ser um ambiente de preio do nosso espírito a viver essa dinâmica que Jesus está registrando entre o capítulo 14 e o capítulo 17 e o Rogério de João diga não se enlure o vosso coração não se enlure o vosso coração creia em Deus creia em Deus creia também em mim creia também na casa do meu pai na casa do meu pai tem muitas regiões tem muitos ambientes tem muitos ambientes tem muitos lugares tem muitos lugares tem muitos prédios tem muitos prédios muitos contados muitos contados lugares e ambientes espirituais de comunhão e de milagre muitos níveis de glória de unção e de atmosferas com funções e propósitos diferentes amém e até os sabedores do versículo 13 diz que todas as nossas bênçãos já estão consumadas em Cristo Jesus aqui ele fala que Jesus vai voltar e vai levar para o junto dele para esse ambiente os que morreram vão ressuscitar e vão ter essa experiência com ele se morreram na fé em Cristo Jesus os que morreram rejeitando essa experiência de pé não vão com Cristo Jesus os que morreram querendo dele vão com ele para esses ambientes e esses lugares amém amém e os que estiveram vivos o arrematamento não acontece com o que Jesus tem é exatamente o inverso Jesus só vem quando a obra estiver completa e o que tiver que ser restaurado o que tiver que ser restaurado amém diga não haverá não haverá nenhum arrematamento glorioso nenhum arrematamento sem o primeiro sem o primeiro o mais alto nível o mais alto nível de glória de glória o Espírito dos filhos maduros o Espírito do Espírito para transformar a igreja para transformar a terra para trazer as realidades como evolução e as manifestarem entre nós a vida 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 essa nossa suspensão está bom não é que fica no inferno você vai dizer lá embaixo muitas vezes a gente vive no museu da pessoa e não está na terra mas quem é que está no lugar quem é que fumou uma tonha e tomou cachorro João Batista sabe que João Batista está com o problema que João Batista nas margens do vídeo de Jordão diz assim arrependam-se ao raça de vivas arrependam-se que o reino dos céus está ao alcance das mãos arrependam-se porque é chegado ao vós o reino dos céus se o reino de Deus está lá longe distante então João Batista é um burro que não sabe o que está dizendo que João Batista está dizendo que o reino de Deus lá longe distante chegou ao alcance das suas mãos esteve a mão aí e pega ele chegou ao alcance das nossas mãos a glória sabe o que é o pior é que Jesus não te briga esse símbolo Jesus também ensina o reino dos céus chegou a vocês amém chegado a manifestação a revelação do reino dos céus amém e como é que céus e terra se encontram como é que o céu vem a terra como é que a terra é arrebatada transladada elevada aos céus diga todas as realidades do céu todas as realidades do céu todas as realidades da terra todas as realidades da terra se tornam uma só verdade se tornam uma só realidade uma só realidade em Cristo Jesus em Cristo Jesus se a morte não se dera assim em povo em Cristo Jesus céus e terra se encontram a nossa adoração o nosso espírito em íntima comunhão como o mesmo espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos abre os portais os portais o mundo espiritual e o mundo natural a provisão do divino com a necessidade do humano a adoração do humano com o recebimento dessa adoração pelo divino os céus e os céus e os céus e a terra se encontram diga Jesus é Jesus é a escada de Chacó a escada de Chacó e é sobre o sacrifício de Jesus morre e a ressurreição dos espíritos ministradores e os anjos de Deus que estão ao nosso redor sobem na sala do trono para contemplar o rosto do Pai e os exércitos do céu e os espíritos ministradores e os anjos de Deus que estão nos céus descem até a terra para ajudar Jacó para ajudar você para ajudar eu para ministrar cada um de nós das nossas respectivas necessidades sabe o que acontece em uma escola de educação profética você pastor apóstolo profeta mestre evangelista líder diácono e cantor chega aqui com uma equipe de anjos ao seu redor e eu honro a unção que está sobre o seu ministério os corvos as experiências aquilo que você recebeu vertical e individualmente com Deus passou caquinhada pelo deserto mas a unção que está sobre a sua vida se une com a unção e o depósito de glória que está sobre a minha vida e eu honro a unção que está sobre o seu ministério você honra a unção que está sobre o meu ministério e quando isso acontece há outra junção de anjos de anjos há um movimento de castigamento entre as atmosferas e o sol há uma união no mundo espiritual entre os espíritos e ministradores que caminham e viajam comigo e que caminham e me missam com você então a atmosfera da terra invade o céu e a atmosfera do céu muda a realidade da terra é que algumas pessoas saírem com uma nova equipe de anjos você não perdeu a equipe anterior acrescentou-se em ferramentas novas havia uma frequência eletromagnética da glória de Deus sobre a tua vida havia um entendimento, havia uma unção você chegou aqui que carregava essa unção e esse depósito de glória você vai receber mais se você receber a palavra e se conectar, porque você pode endurecer seu coração e rejeitar tudo isso que está sendo ensinado aqui e aí você não perde um para ficar com o outro sobrepõe uma unção sobre a outra e você volta para casa com as duas diga dia após dia de glória em glória até que a glória do rosto dele refletida em nós como um espelho nos torne parecidos com a imagem de Cristo Jesus 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 o Messias o Messias quem é a extensão e a continuidade e a opção de Jesus o Messias e aí você amém os dois anos que operaram as obras que não operam amém e obras maiores ainda amém no versículo 16 diz que pela fé do seu nome Jesus fez o seu nome fortalecer a estes que vêm e conhecês e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta saúde perfeita cada um que é em fé para receber cura como paralítico mas a fé por ele deu a este e ele recebeu a cura e agora irmãos eu sei que o que fizeste por ignorância voltando os nossos príncipes mas Deus assim cumpriu que já pela boca dos profetas havia anunciado que o Cristo haveria que padecer que o rugido meu rugido haveria de padecer arrependei-nos pois e confertei-nos para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim tempo e refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo que já antes nos foi pregado o qual convém que o céu retenha contenha segure os céus estão prendendo a Jesus até que cheguemos ao tempo na restauração de todas as coisas dos quais Deus salva a boca de todos os seus outros profetas desde o município veja a continuação do texto porque Moisés disse o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos o profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quando vos disser e acontecerá que quando a alma a mim não escutar esse profeta será exterminado entre o povo e todos os profetas desde Samuel todos quantos foi falado também anunciado sobre esses dias que Deus está restaurando todas as coisas todas as coisas porque que ele cita o profeta Samuel porque Pedro quando faz esse discurso ele dá ênfase ao modelo de escola de profetas que Samuel tinha que armar junto ao posto de água viva em Nariote junto a Seco e ali no alto daquela montanha Saul foi focado pelo oção de Deus e ali no alto daquela montanha Davi se escondeu o que queria matar e ali no alto daquela montanha uma companhia de profetas com abrufes tambores e instrumentos musicais passaram adorando a Deus e na glória que Deus pegou Saul e Saul profetizou entre eles e surgiu o provérbio de Israel exatamente Saul escreve entre os profetas e ali naquela montanha Saul manda três levas de soldados para matar Samuel para matar Davi para matar todos os profetas intercessores da escola de profetas que amaram e quando a primeira leva de soldados chega cai e fichou a segunda chega é enraverneçada por terra a terceira chega cai para o terra o próprio Samuel pede a sua espada e diz eu vou lá matar Davi e quando ele chega lá ele fica nu pelado aos pés de Moisés profetizou profetizando durante todo o dia e toda uma noite aos pés de Samuel desculpe profetizando todo o dia e toda uma noite é nesse portal é nesse lugar é nesse modelo que a escola de profetas e a glória de Deus manifesta na terra porque existem pessoas sendo treinadas para incubar colocar o seu espírito humano em violenta com última intimidade com o espírito do santo de Deus que violência profética é essa? a mesma que Jesus salva em Mateus 11 e 12 desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado o corpo violência o esforço essa violência e agora quando você cultiva pessoas e treina pessoas com essa violência profética na oração na oração mas com tanta idade você tem um negócio chamado igreja esse é o modelo de igreja no novo testamento e as portas do inferno não existiam amém o que a religião e o sistema babilônico infiltrado dentro das instituições que eu fui um monstrinho e nós sabemos esse monstrinho de igreja mas está muito longe muito distante desse modelo de igreja Deus não está restaurando monstrinhos ele não está restaurando tudo todas as coisas a começar pelo entendimento de escola que provém do novo testamento amém então isso não diz no novo isso é uma verdade perdida que está sendo restaurada tem dois tempos aqui que o arrependimento e a conversão ativa dia tempo de refrigério tempo de refrigério e tempo da ressalvação de Ludo e tempo da ressalvação eu chamo de avivamentos janelas da atual dispensação da graça de tempo e influência do perímetro geográfico em que os poderes da era vitora se tornam reais intensos violentos para os moradores de uma cidade ou de uma janela de tempo uma geração ou alguns anos essas ondas e essas fenomenologias na religião chamadas de avivamento atos capítulo 3 versículo 19 chama tempo de refrigério ainda não é a glória ainda não é a plenitude da glória ainda não é a restauração de todas as coisas são avivamentos são portais de refrigério são tempos de missão glória poder e salvação agora tantos refrigérios tantos avivamentos em lugares e em situações que nem países e nações da mesma geração e nos mesmos perímetros de influência geográfica que Deus dá aos homens e às mulheres de Deus aos apóstolos aos profetas aos pastores aos mestres e aos evangelistas ninguém consegue pastorear sem páscoa o que é páscoa? influência do perigo geográfico por isso tem profeta que opera milagre de um país só em um outro faz uma cruzada e é uma criança ele é um homem vertical de Deus mas não tem condicionamento para as nações o outro tem condicionamento para as nações tem uma experiência diferente dos diversos ambientes que existem os cérebros e as trevas que existem ao reino de Deus amém agora existe um segundo tempo e envie ele a Jesus que dantes foi pregado o qual o rei dos céus contenham retenham prendam resistam até que chegue o tempo da restauração de tudo vem cá ele aqui é Jesus amém amém Jesus para o céu amém onde é que é o céu é lá ou é aqui é um lugar longe distante como um velho barbudo numa cadeira mal iluminada cercada diante do gordo meio afeminado voando ao redor dele não porque assim que pintaram lá na cabela se estima de Roma é esse o reino dos céus não é esse o Deus não o mundo espiritual é aqui do nosso lado e o céu se interessa em como o mundo natural e o mundo espiritual se interagem você caminhou na sua casa até aqui você não sabe quantos demônios você se falou quer ver na sua casa até aqui você não sabe quantos anjos você se falou e a parte mais das suas famílias que você vai querer repensar o seu marinho se caminhou na sua casa até aqui você não sabe em quantos santos da dúvida e testemunho vocês vão onde é que é o céu lá ou aqui nesse mundo paralelo nessa dimensão e nessa frequência elétrica magnética de glória do mundo espiritual que é paralela e diferente da frequência elétrica magnética e natural Jesus se sabe apresento a vocês Jesus Jesus é o primeiro apaixonado faz cara me apaixonado e como um homem ele atravessa ele ia me casar e quer se compreender uma noiva quer casar com a nova Jerusalém a noiva não é a igreja isso é uma teologia confusa porque a gente desconstrói isso lá no apocalipse João viu a noiva e a noiva que Jesus viu é a nova Jerusalém e Jesus quer casar esse casamento espiritual essa bota esse negócio dos raros esse negócio né o cara está imaginado alguém quer casar Jesus a noiva está lá no final vai lá vai lá vai lá Jesus diga o que o homem imaginado quer ficar demorado ficar com a noiva ficar com o esposo quer ou quer vai Jesus convém que o céu segurem até que chegue o tempo da restauração de tudo não é Jesus convém que o céu segure até que chegue o tempo da restauração de tudo tem o que Jesus quer ele quer vir vai ao arrematamento vai ao encontro para a terra ele quer ver que a reação são os glorificados com o corpo de glória Jesus ele tem muito como idêntico ao Senhor e quem de novo viveu Jesus quer vir não é assim que o povo Jesus falou de novo que vai voltar e o segundo vai acontecer Jesus está pronto para isso Jesus Jesus está pronto para isso Jesus está pronto para isso porque a igreja está assistindo mais vídeos porque os passores estão falando a mão do outro porque o dinheiro para ajudar a viúva o órfão e o perifino que caminha no meio da tua terra estrangeira necessitada é usado para comprar emissões de TV rádio e gasolina no dia de cheque do profeta Jesus está pronto Jesus está pronto para o fim da terra mas como o reino que os céus o segure não é o diabo que está se doendo Jesus ao céu o diabo está operando na mente na imaturidade dos líderes a vida da terra mas lá no céu Jesus está esperando que eu e você amadurecemos lá no céu Jesus está esperando que os homens usados poderosamente por Deus os servos de Deus se tornem amigos de Deus e sejam sacerdotes aprovados não tem o que se envergonhar e esses sacerdotes amigos de Deus e aprovados se formem íntimos e conhecidos no conceito dos profetas em vários chandones extensão e continuidade no espírito messiânico de Jesus aqui na terra enquanto essa maturidade não acontece enquanto você treta pessoas para vir para a igreja você perde a oportunidade de encená-las a se acertar com Cristo Jesus na nossa região de Santa Fe temos que parar de treinar as pessoas para vir a igreja elas tem que ir para a igreja porque é uma escola de profetas é uma minha indignação porque hoje eu vou cabo e a masculinidade era para mim amanhã ela está batida e eu vou na bola porque Tiago diz cometeu algum pecado confessai-vos aos outros as vossas culpas que vai cometido o pecado seja percoado seja ungido com óleo para o Espírito e a oração da fé do justo muito pode nos verificar mas aí nós reunimos reuniões de pastores para mostrar o nosso relógio é verdade para mostrar quantas cadeiras você tem amém para dizer que eu comprei microfonidade você nem microfonidade é verdade para falar para a câmera de filmagem que eu trouxe nos Estados Unidos e você não tem câmera de filmagem é verdade e aí você acha que Jesus na igreja é uma igreja você é verdade a nossa maturidade está muito distante do tempo da restauração de todas as coisas uma tecnologia de irresponsabilidade diz o arrematamento vai consertar o que a igreja apagou só vai acontecer nunca o arrematamento acontece o arrematamento atrasa qual o momento que nós estamos vivendo hoje hoje nós estamos vivendo apocalipse capítulo 10 esse é o relógio e o fenológico da igreja em relação ao mundo espiritual em relação à eternidade hoje nós estamos no ciclo da apocalipse esse é o tempo e essa inscrição que é greve não foi o que Cristo está vivendo no planeta Terra hoje nosso momento hoje é apocalipse 10 Jesus não veio para restaurar nada nossa função é cheios do poder de Deus manifestarmos a glória de Deus para pôr em liberdade toda a criação de gêmeos motores de barco quem tem que restaurar eu e você falei ontem isso aí foi vindo 40 que segundo 3 vosso reclamo do deserto aplane os montes a terra e os vales restaure o caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor quem tem que preparar o caminho eu e você nós os amigos do noivo os amigos de Jesus os seus amigos índios uma vez que nós tenhamos correspondido a tarefa de evangelizar batizar ensinar a guardar capacitar conosco uma vez nós tenhamos é discipulado as nações uma vez que nós tenhamos restaurado o tabernáculo do calibre da vida que é outra exigência simico anão para que os gentios se encheguem ao conhecimento de a fé para que a gente Deus foi poderoso uma vez que nós tenhamos trazido obras realidades do céu e que peça entre as necessidades da terra através da fé e das obras de justiça porque Tiago diz eu te mostro a minha fé com as obras que realizam através dos sacrifícios de justiça através das obras de justiça através da distribuição de renda do serviço social e ajudar-nos mais necessitados uma vez que tenhamos feito essas coisas que o que está torto o que está caótico o que está vibrando de justiça uma frequência eletromagnética de depressão morte suicídio pecado pornografia ódio raio homossexualismo isso vai ser posto em liberdade e vai ser restaurado ao modelo original nós não vamos voltar para o ego nós vamos voltar para uma terra melhor do que o ego amém 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 eu quero gerar essa plena maturidade pleno funcionamento do corpo de Cristo desde então o pastorado interiorizando o mestre achando que o evangelista é um valor necessário ou um trampolim para a sua escala do sucesso institucional ou achando que o apóstolo e o profeta são os donos da verdade os donos poderosos ou que eles não existem e que eles não não servem mais os dias de hoje quando eu quero essa maturidade é um degrau atrás do outro para cumprirmos esse condicionamento de Atos capítulo 3 você vê em Atos segundo ano 15 ou 16 vai falar novamente sobre o tabernáculo da vida que eu não vou desenvolver hoje lá na Geu tem a profecia aqui em Atos 15 ele afirma isso e esse entendimento do tabernáculo e da Vi está intimamente ligado a restaurar todas as coisas é um dos critérios que eu recebo a segunda vida de Jesus é um dos critérios que eu recebo em João capítulo 14 quando ele diz eu vou para a gente do meu pai e eu vou voltar para encontrar com vocês versículo 13 e havendo se calado tomou Tiago a palavra dizendo varões e irmãos ouçam-lhe simão levantou como foi o privilégio de Deus e os escritos de infios para tocar deles o povo para o seu nome com isso concorda os palavras e os profetas que está escrito eu vou citar agora a profecia do tabernáculo da Vi versículo 16 depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo da Vi o pau está caindo levantar o meio das suas ruínas e tornarei edificá-lo para que edificava o tabernáculo da Vi para que o resto dos homens busquem a face do Senhor e também todos os judíos sobre os quais sobre o homem invocado isso o Senhor que faz todas as coisas que são conhecidas desde toda a eternidade por que Deus precisa nesse tempo do fim antes do arrebatamento do encontro com Jesus nos ares restaurar a tabernáculo da Vi porque ele não no templo de Salomão tem gente verificando o templo de Salomão mas a Bíblia fala para restaurar a tabernáculo da Vi tudo bem porque não é o templo de Moisés o tabernáculo a tenda de Moisés a tabernáculo de Moisés tenda de Davi o primeiro templo de Salomão o segundo templo de Salomão o templo de López e logo logo os judeus e a nova era vão fazer o próximo templo de Jerusalém aonde o de Cristo vai sincronizar mas a Bíblia diz o Espírito de Deus trabalha para restaurar o tabernáculo de Davi diga era mais simples o músico que eu tinha ouro o único ouro do tabernáculo era o da Arca da Aliança era uma coisa rústica era um asque de madeira estivando couro de gabrito para fazer sombra na cabeça das pessoas que se achegavam espontaneamente para a glória de Deus o tabernáculo de Moisés tinha um véu tinha um ritual tinha uma liturgia e Deus estabeleceu mas não vai ser restaurado no templo de Salomão e de Herodes tinha tijolos tinha um sistema tinha uma sucosidade tinha mágoa tinha ouro tinha coisas que pressionavam a mente dos religiosos e Deus também não estava permitido de restaurar mas a simplicidade do tabernáculo e da vida onde qualquer mundo tem livre acesso a Deus alguém do povo puder chegar ali invocar o nome do Senhor se render a Ele na tenta no centro da praça de Jesus amém esse modelo da adoração espontânea da adoração livre o Senhor sabe como a gente tem que restaurar e é um momento de tantos critérios para que João 14 se encontra e Jesus volte então foi que a igreja teve que evangelizar ah para Jesus voltar e por que a igreja não conseguiu evangelizar porque talvez não seja o evangelho do reino que ela tinha levado talvez seja o evangelho dos presbiterianos que desagreve nem o ser do reino mas talvez Deus considere o evangelho dos batistas dos católicos dos pentecostais dos neopentecostais de cada homem esquisito o evangelho a parte que vai para todo mundo falar de Jesus e só Deus sabe até onde usa Jesus para construir a sua piante aqui na terra pode até onde prega Jesus para trazer um mundo ou o quadrado perfeito dos céus na terra porque o desenho de Baró o desenho de Egito o modelo de Adimeleque e o sistema babilônico constrói pirâmides o homem tentando alcançar a Deus a torre do aberto mas o modelo do reino dos céus é um quadrado é uma nova Jerusalém é a esposa que vai passar com Jesus é a nova Jerusalém que desce do céu cheio de ovo de cristal um quadrado perfeito do cubo perfeito e quando nós tolerarmos o cubo não se manifesta e quando nós começamos a trabalhar para o sistema de valores do reino de Deus e do bar da terra o cubo é mais poderoso e ele tem a capacidade de esmarcar a pirâmide da terra Daniel viu uma pedra uma pedra de firmamento uma pedra criou o divino do céu voando em alta velocidade e destruindo os pés da estátua de namoroso e isso não acontece porque Deus cega isso acontece porque filhos maduros cheios agora onde Deus cansaram no teatro de Jesus cansaram de ser frequentadores da igreja e decidiram tornar-se igreja a outra planta com seus pés pisar a humildoso o que diz a igreja a voz e as mãos dos céus com oração e clamor e ações de graça ali o céu se abre não importa quantos demônios tem naquela província não importa quantos demônios tem naquela cidade onde o Deus unido tem o nome de Jesus e seu Espírito notará o rio e seu Espírito jogará uma glória uma luz uma atmosfera para a mesma glória que eu tinha junto a ti antes do mundo ser criado é o meu parceiro e eu e vamos voltar para o céu de vós saberes o lugar para onde nós escolhemos a casa do meu pai e das minhas moedas se eu fosse assim eu não seria dito eu vou na frente mas eu vou trabalhar eu não vou dormir eu vou preparar o ambiente espiritual eu vou preparar uma atmosfera celeste eu vou preparar um lugar de glória mas não fiquem ansiosos diga sem turmação sem turmação eu vou voltar para te buscar eu vou voltar eu vou voltar para te buscar eu vou voltar para te buscar para te buscar e aí nós queremos nos encontrar com ele no arrebatamento do Muzai sim para você e eu sermos arrebatados nosso espírito e temos que ter o nosso espírito o mesmo depósito de glória o mesmo depósito de unção e de intimidade que erguia sim com o espírito e santo o mesmo depósito de glória que anota e tia o qual lutou com Deus o qual foi chamado de amigo de Deus o qual Deus tornou pra si e o que Deus agradou te amare esse é o perfil do cristão que vai ser arrebatado o cristão que é o sobrevivente o cristão cansado o cristão desanimado o crente o frequentador da igreja que vive na oração dos outros está lascado não estou dizendo nem o inferno estou dizendo que a dispensa de fé e o homossexualismo é válida é genuína estou dizendo que você vai ser salvo estou dizendo que se você não exercitar o seu espírito de adorador e intercessor você não será animatado porque você até crê você até é cruzado pelos novos espirituais mas é imaturo inconstante como os heróis da igreja de Coríntios ser aprovado e ser conhecido no conselho dos profetas é o signo anão para sairmos voando ao encontro de Jesus com o corpo glorificado amém 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 uma mulher de Deus matura, você ainda precisa de um rito de culto litúrgico, não é pecado o rito de culto litúrgico, não é errado, errado é você estar viciado na liturgia e não conseguir voar das asas da adoração, eles querem chegar com a nossa vida, e cada vez julguem com a nossa vida, essas mecânicas, essas mecânicas de repetição da igreja devem existir para treinar o guerreiro, treinar o amor, treinar o intercessor, treinar o filho e a filha de Deus para amadurecerem, e não criarmos mecânicas e repetição da igreja para entreter, pagar as contas e deixarmos viciados na nossa personalidade, deixarmos viciados no nosso carisma, então Jesus está pronto para o relacamento, e eu sinto que isso está próximo, mas nós estamos atrasados com a nossa tarefa de igreja aqui na terra, eu falei para vocês que nós estamos vivendo o tempo do Calíste 10, amém nós como igreja estamos aqui na expectativa de Deus, nós como cristãos, dois mil anos e era cristã, estamos vivendo um acumulamento trompético e psicológico, e o povo não está maduro, 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 e o povo não está treinado, e o povo não está no ponto de quem é que estar, para nesse momento, com a multidão de Elias, com a multidão de Enoque serem translatados e se encontrarem com Jesus os águas. A Chico, pastor, tem que nascer e fugir muito bem novo, e ele acredita nisso, veja como nós estamos com o nosso relógio e o nosso cronograma de amadurecimento e de treinamento na terra aquém daquilo que Deus e os céus estão prontos para fazer, que Deus sabia que nós teríamos atrasado. João viu isso em Calíste 10, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris, o arco da chuva de Noé, e o rosto era como sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha a mão que vindo aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, bate com o pé direito aí, e pôs o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com um grande voz, como quando prima o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soares suas vozes, e sejam ouvidas as vozes dos sete trovões, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma outra voz do céu que me dissela o que os sete trovões falaram, profetizaram, anunciaram, mas não escrevam. João, o corpo está na ilha de Barmos, o seu espírito já está num outro ambiente, já passou por um ambiente de arrematamento de Jesus, já passou pelo ambiente de Apocalipse 4, Apocalipse 5, sala do trono, ambiente de ederação, agora já está num outro ambiente, vem do outro quadro, uma outra, que consiga, diga, uma outra uma outra região, uma outra região do céu, ele entende o que os sete trovões falam, e ele não pode escrever pra mim e você até hoje, mas ele sela o que os sete trovões falaram, por isso que existem anjos, terubins, em forma de raiva, existem anjos, terubins, em forma de trovão, trovão com personalidade, trovão que fala, trovão que profetiza, existem anjos em forma de fogo, existem anjos em forma de vento, mas aqui são sete anjos em forma de adversidade, anjos em forma de energia, anjos em forma de trovão, e João está se relacionando com esses anjos do ministério, o apóstolo de João, o apóstolo do amor, e o anjo que devia estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão aos céus, vai, pé direito, o ar, a esquerda da terra, a mão do céu, e jurou para aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e tudo o que nele há, o qual criou a terra e tudo o que nele há, o qual criou o mar e tudo o que nele há, que não haverá mais demora, não haverá mais atrasos em essa tradução, e tem outra tradução que diz, não haverá mais resistência, quem tem essa tradução, resistência, só seis palavras que eu vou traduzendo em português, o decreto do anjo, o comando do anjo, não haverá mais resistência, não haverá mais atrasos, não haverá mais demora, mas o que está atrasado no mundo espiritual, o que está atrasado no do ano profético de Deus, para o tempo dos cintos, para o dia do Senhor se manifestar, vai ser o seguinte, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua promessa, se cumprirá a promessa de Deus, se cumprirá a profecia de Deus, se cumprirá o segredo de Deus, Deus já não havia dito no texto de homem à noite, que ele nada realiza na terra, sem antes anunciar o seu segredo aos seus amigos, os profetas, mistérios, mistérios nessa tradução também, esse é o conceito que aparece aqui, e se cumprirá o mistério de Deus, o segredo de Deus, a profecia de Deus, como anunciada pela boca dos profetas, os seus cérebros, e aí, a voz do que, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse, vai, toma o divino aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar, sobre a terra, foi o encontro do anjo, dizendo, lhe dá o meu divino, e ele disse, toma, come, que ele fará a mar e o teu ventre, mas a tua boca será doce como é, tomei o e ele vira o meu anjo comigo, e na minha boca era doce como mel, e ele vira comigo, o meu ventre ficou amargo, e ele disse, ele vira comigo, importa que providizes, outra vez, a muitos votos, a muitas nações, a muitas línguas, e a muitos reis, porque Deus me trouxe uma escolha a derivação profetiva, porque ainda precisamos profetizar, há muitos nomes de Deus, ainda que estamos invocados ao Nome do Senhor, em muitos lugares da África, em que o Nome do Senhor não foi invocado nesta geração, há muitos lugares, há muitas montanhas, há muitos lugares, eu invocarei com o nome do Senhor, na presença dos poderosos da Terra, eu Te Eu te invocarei, eu exaltarei teu nome, eu te invocarei testemunho do teu poder, na presença dos jogadores de futebol milionários. Eu te invocarei, eu te invocarei, eu exaltarei meu nome, eu te exc Totally, eu te invocarei testemunho do teu poder, na presença dos governadores. da chave do profissional dos reis, dos lindos da grande comparecência 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 dos artistas em TV dos artistas em cinema da violência da violência da violência dos políticos dos administradores dos administradores dos militares dos militares dos coronéis dos governores dos governores dos professores das pessoas das universidades da violência e eu te ésaltarei e eu te ésaltarei e eu te ésaltarei que eu estou surgindo poderão nos servidos da presença dos pobres dosreditadores dos esgelarei dos esgelarei dos esgelarei dos importados eu te ésaltarei e eu te ésaltarei na presença dos maiores feiticeiros da pátria. Aplausos Aplausos A estatua do valor perfeito Não haverá mais demora Não haverá mais demora Não haverá mais cobreio Não haverá mais resistência para mim, para minha família, para minha igreja normal, para o corpo que mexe no meu Estado, para o arrependimento nacional coletivo, para o arrependimento nacional coletivo, na psique humana, na psique humana, na minha nação, na minha nação. Diga, porém maturidade, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, maturidade que eu faço parte, imaturidade nos relacionamentos, toda inconstância, toda manipulação profética, eu renuncio, eu rejeito, e eu declaro, caia por terra agora, não haverá mais demora, não haverá mais atrás, o tempo da restauração, o tempo da restauração, o tempo do refrigério, o tempo da transformação em tudo, o tempo da transformação em tudo, se acelera, se acelera, através de uma igreja natura, através de uma igreja natura, que assume a responsabilidade da transformação social, que enriquece para abençoar a comunidade, nós nos arrependemos, e nós cortamos as raízes, desse modelo de igreja, desse modelo de igreja, que enriquece, egoisticamente, egoisticamente, e trazemos a resistência, e trazemos a resistência, trazemos o ministério, não haverá mais demoração de igreja, e que o povo enriqueça, e que o povo enriqueça, e a riqueza seja distribuída na comunidade, e a riqueza seja distribuída na comunidade, através dos profetas, através dos homestos, através dos apóstolos, com o coração que é tratado, com o coração que é tratado, com o Espírito do Trito, e com os verdadeiros valores, e com a sua vida, com a sua vida, com o nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como Daniel, que serviu do Espírito dele, havia um tempo, que havia uma promessa, que havia uma profecia para se cumprir, qual é a profecia? A de Jeremias? Jeremias profetizou que eles iriam ficar escravos 70 anos, a arqueologia diz que ficaram 78, alguns outros arqueólogos dizem que ficaram 76 anos, mas o fato é que Daniel leu as profecias de Jeremias, e fez-se os tráuclos, e fez os tráuclos, no tempo profético, eram 70 anos de escravo, e já havia passado 70 anos, e eles continuavam escravos, então Daniel começou a jejuar e orar 21 dias, 3 orações aqui, para que aquela profecia de Jeremias, segundo isso, Por que a nação foi levada a escrava? Por que não apresentaram o fruto do Evangelho? Por que a nação continua a escrava mesmo, depois dos 70 anos, profetizados por Jeremias? Por que a nação continuava resistindo a Deus? Sem apresentar o fruto do Evangelho? Então Daniel começa a orar, começa a jejuar, começa a interceder, começa a fazer confissão pelos seus pecados, e pelos pecados da geração de Deus, é a regra dos 3, leia, Exodos capítulo 3, Neuías capítulo 3, e Daniel capítulo 3, é a regra dos 3, e ele começa a orar e a fazer confissão, e ele começa a remover, E sabe o que acontece? O príncipe da Pérsia é destruído nas regiões celestes, e lá a geopolítica, a profecia de 70 anos de Jeremias, segundo, e eles volvam para rectificar o tempo, e a Geuca vai envolver o segundo 14, de 17, vai narrar, o Senhor, o Espírito do Espírito, o Senhor Babel, Jesus Anarque, a Geu, e os da Neuías, e todos os outros que se unem na rectificação do tempo, do altar e da cidade de Jerusalém. Amém? Amém. Eu sinto que o ministério de muitos aqui, tem promessas, tem profecias, e elas estão bloqueadas, são obrigatórias, elas estão vendidas, assim como o discernimento de Daniel, há um peso que resiste nas regiões intermediárias, do segundo centro. Depois dessa escola, façam o jejum, com o órgão sobre eles, nós vamos dar de crédito, se eu tenho um altar agora, assim como o anjo veio para o céu, e deu o decreto, qual foi o policia do anjo? Qual foi o comando do anjo? Qual que a gente diz? O Senhor, é no ar, é na terra, mão para o céu. Qual é o comando? Não haverá mais abraços, não haverá mais demora, não haverá mais resistência, porque a igreja resiste a abaturecer, e treinar as multilhões de cristãos, que valham ser cheios, do crescimento da glória de Deus. É o que Deus está saurando, escolas e profetas, que em todo mundo, desde os 1950, Deus diz ao fazer Cristo, desde os anos 50, esse tipo de revelação, está sendo restaurada no planeta Terra, e o corpo de Cristo. Quem resistir, vai morrer, e vai se sepultar no deserto. Vem se arrepender, se quebrantar e receber, vai na comandoção do Senhor, vai entrar em Pernal, a liberdade de Cristo, a liberdade de Deus, 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 e o melhor da sua terra. Isso já era acontecido duas ou três vezes atrás, quando eles receberam a ascensão, e esse entendimento, ao invés da tradição, não, enriquecer, e transferir a riqueza, para a comunidade, ser transformada, eles disseram, não, as ovelhas que se danem, eu enriqueço, só assim. Então, isso que Deus está fazendo, novamente, ciclicamente, essa visitação, e esse peso de glória de Deus, em nossa geração, através das nossas vidas, já aconteceu, 40, 80 anos atrás, mas eles não entenderam, o movimento pentecostal, enriqueceu, para a instituição, a igreja, a personalidade jurídica religiosa, a personalidade jurídica religiosa, e os pastores, afastados, afastados, no meu pentecostalismo, os líderes do movimento, enriqueceram, pessoalmente, e alguns, que estavam ao redor deles, enriqueceram, juntos com eles, mas o povo, continuou, a margem, dessa distribuição, mas, na atual reforma, apostólica, profética, aposta de verdade, não esses, abajares, porém, nosso objetivo, é enriquecer, para o trabalho social, para, restaurantes, comunitários, para, construímos escolas, escolas do reino, para hospitais, palaces, laboratórios, indústrias, membros das nossas igrejas, que nós vamos ungir, que nós vamos gerar, que nós vamos tornar, reitores, universidades, e moradas, que nós vamos tornar, responsáveis, pela energia solar, energia quântica, energia léon, de carbono, que nós temos, pessoas que nós vamos ungir, e elas vão abrir, supermercados, plantações, criação de marina, criação de abelha, criação de lungado, criação de abelha, criação de suínos, plantação de frutas, plantação de soja, é o nosso povo, é as pessoas que sejam, governos do reino de Deus, e vão fazer tanques, e vão para churis, e vão colocar a água, vão ter ali, milhares e milhares, de alunos, os peixes vão cazer, os peixes vão ser bebidos, os peixes vão ser distribuídos, você vai ter o seu mito, e do seu mito, você vai subir a fome, é de abelha a miséria, é de abelha a miséria, nós já podem continuar, esperando, que o filho da terra, faça isso, e ele nunca vai fazer, porque Deus surgiu, o povo de Deus tem isso, chegou a hora, de sair da família, chegou a hora, de sair dos inimigos, chegou a hora, de parar de pensar, como o sol da vida, de uma fé, foi lá no versículo 17, chegou a hora, de as reinar com o Cristo, é a vida, chegou a hora, de manifestar, o potencial profético, de todo cristão, do outro testamento, diga, primeiro a Coríntios, é 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 a Coríntios, todos podem profetizar, chegou a hora, de assumir, o sacerdócio, de Deus e Zé Neque, o sacerdócio, de uma nova ordem, o sacerdócio, de Censão, que ia ser seu pai, porque o véu, que se acarava, não se separa mais, primeiro que isso, a de Pedro, capítulo 2, desse noite, em ódio, pai, liberamos a luz, para trabalhar agora, o relógio, em tempo, dos nossos ministérios, amém, ficamos, erramos, não discernimos a tua voz, dizemos coisas erradas, nos distraímos, nos distraímos, nos distraímos, perdemos o fogo, mas a saudade, nós nos arrependemos, nós conversamos isso, pela dignidade, pedimos perdão por isso, e queremos que, é só o Senhor, e o decreto, esse mesmo anjo, dê um comando, não haverá mais a idade, não haverá mais a idade, aquilo que, a nível de igreja, a nível de família, a nível de ministério, aquilo que, a nível de família, não haverá mais a idade, 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 O Lauro na cabeça, a bola dos três. Não haverá mais resistência, não haverá mais resistência, não haverá mais impedimento, não haverá mais indecimento. Lembra o Senhor. Mas o nome do segundo rio é Pison, que é um rio que passa pela terra da Milá, terra que é abundante em ouro e em pernas preciosas. E é o obitério, as pernas preciosas do reino da Milá é bom, é abundante. É uma corrente espiritual para nós unirmos o nosso espírito, o Espírito Senhor, e liberamos esta atmosfera e esta realidade espiritual para o rio Pison. E a sua corrente espiritual para o reino da Milá, reino de Jesus, reino de Jesus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E a sua corrente espiritual para o reino da Milá, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E a sua corrente espiritual para o reino da Milá, reino de Deus, 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 reino de Deus. Abraçado, santa as suas mãos, pode orar de olhos abertos. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O meu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O meu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O seu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. O meu amigo quer me enganar você, achando que alguém arremessou um pó, uma coisa. Assim como Deus nos faz oferecer um calendário de atividades e de festas proféticas na terra, a impressão que eu tenho é de um céu perder um calendário de festas proféticas na terra. Eu tenho um tempo. De ciclo em ciclo, os seus amigos começam a gritar, roda, roda. E eu digo, roda, 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 roda. E aquelas quatro rodas de fogo que Ezequiel no capítulo 1 viu, elas começam a se acelerar. Quanto mais lento os anjos adoram, mais lenta as rodas ficam. Quanto mais rápido os anjos proclamam, mais rápidas essas quatro rodas de fogo ficam. Não é todo dia que o Senhor se assenta no seu trono e que as quatro rodas de fogo vibram e giram com a aceleração. E os terubins tampam o sexo com duas asas, voam com as outras duas asas e com o terceiro mar de asas sustentam um firmamento de cristal com vidro duro e terrível. E sobre esse firmamento de cristal e esse vidro duro e terrível, o Senhor, o Todo-Poderoso, assentado no seu trono. É de ciclo em ciclo. Sempre que isso acontece, o trono de Deus desliza sobre a história dos ativamentos, sobre a história da igreja, sobre a história das fenomenologias da religião. E durante uma janela de tempo e um perigo geográfico, os céus e terras são abertos de milagres, de despertamento e crescimento sobrenatural da igreja acontece. Mas isso não acontece porque nós precisamos e também não acontece porque Deus quer. Acontece porque Ele encontrou fiéis remanescentes para trazer à luz bordões de parto esses fenômenos à terra. Mas siglos em siglos, essa atmosfera e esse ambiente de Ezequiel 1, o Senhor, de festa, tarefa de casa, ler e correlacionar com a folha de papel, a narrativa e a descrição da visão de Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4 e Daniel capítulo 7. Anota aí, Daniel 7, Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. O que João viu e narra em Apocalipse 4? O que Daniel viu e narra em Daniel capítulo 7? O que Ezequiel viu e está nos narrando em Ezequiel capítulo 1? Você vai ver que é muito parecido com a narrativa e o fenômeno desses três profetas, três experiências em épocas e em lugares diferentes, mas eles foram levados em espírito ao mesmo ambiente do céu. Apocalipse 4, Daniel 7 e Ezequiel capítulo 1. A guarda de repito e cemiel é levado a um outro ambiente, totalmente diferente, sem glória, sem unção, sem poder. A guarda de repito é levado a um vale de ossos secos. orde profeta, orde filho do homem e os nossos bebês não sei, Senhor, do outro sabes, diga vem vento do norte vem vento do sul sobra vento do sul vem vento do oeste vem vento do oeste vem vento do oeste sobra vento do norte vem anti-resurreição vem anti-resurreição vem anti-resurreição vem anti-resurreição O universo é cheio de Deus Que é o universo Esse ambiente Essa atmosfera Esse condado Ou essa munição Que Ezequiel está vendo No vale de aos sossegos É totalmente diferente dos outros Mas o Espírito é a exceição de Deus Ressuscita Israel E ressuscita a igreja Mas ele também levava um outro ambiente Diga Deus É o mesmo O trono É o mesmo Os profetas São diferentes As épocas O tempo é diferente Mas para Daniel Deus se revela No rio de fogo E para Ezequiel O mesmo Deus O mesmo trono O mesmo rio Se oferece de causa De águas calificadoras Quem precisa de água? Quem precisa de água? Quem precisa de água? Então Você tem que ler esses textos Não apenas como informação histórica Mas como código espiritual Para você absorver O seu espírito De adorador De assessor De homem e mulher de Deus A Bíblia também nos fala Sobre o estado do tesouro A Bíblia também nos fala Sobre o jardim Onde Jesus Tudo habita E Salomão se encontrava Tipificando uma dimensão Em que o noivo E a noiva Se encontram A Bíblia nos dá Tantos ambientes espirituais Que o tempo Não me permite Ficar aqui citando todas elas Tem tantas atmosferas Do céu Que faltaria tempo Para ficar armando elas Mas você já entendeu Que o céu é plural E nós temos que nos morrer E ir nessas regiões E receber E liberar Por fim Os nossos emocionamentos Daí na terra Determinam o nosso Emocionamento A fé Você acha o quê? Que você vai passar Méssimo de eternidade Andando do lado De Elias lá no céu Se você tiver Aqui na terra O espírito treinado O povo De Elias Foi treinado Você vai fazer parte Do conselho Dos profetas Da o céu Amém? Mas talvez a tua função Seja profética Talvez Deus Não tenha desenhado Esse projeto Para você Eu não tenho De ser o que Deus Não quer que você seja Algumas pessoas dizem Eu passo a mais Determinado No céu Toda a missão É no cenário É Se você ficou Comissionado A fazer isso Aqui na terra Se você descobriu A sua identidade E correspondeu Ao seu destino Ao ponto de poder Fazer a oração De João Capítulo 17 Que Jesus fez Pai Descobriu a minha identidade Descobriu o meu destino Vim para morrer No lugar deles Eu vou obedecer eles Para você ter Essa maturidade Que Jesus tem No capítulo 17 Que nós lemos Do meu rogênio De João Se a pessoa Fora adorar Eu tenho certeza Que você vai passar O resto da eternidade A maior parte do tempo Na sala Dos instrumentos Psicados Adorando a Deus Lá no céu Mas nem todos Vamos adorar a Deus Lá no céu Às vezes Nós vamos adorar a Deus Só Nessas grandes reuniões Públicas Em que os filhos de Deus Vêm de tudo O que é canto Da eternidade Muitos de nós Vamos trabalhar Muitos de nós Vamos liderar Muitos de nós Vamos passar O resto da eternidade Com oportunidades Sobre milhares Com oportunidades Sobre centenas Com oportunidades Sobre dezenas De pessoas Outros Não irão Para o inferno E serão Salvos Mas lembra Que eu falei Ontem Apocalipse 3 Diz Cuidado Para que não Come a tua coroa Por que? Porque eu analisou a graça Porque brincou Com o Espírito De santidade E rejeitou O Espírito E demorou Do Senhor Mas fez a obra De Deus Na terra E no modelo Babilônico Ele foi bem sucedido Mas no sistema De valores Do reino dos céus Ele já recebeu O calardão Aqui na terra Ele já recebeu O calardão Aqui na terra Lá ele vai ficar Na rumpinha do céu Junto com os torcedores No teto O time de futebol Vai ficar em bola Até os torcedores No teto Podem ir pro céu Mas alguns deles Vão ficar na rumpinha No céu Ali O céu tem níveis De glória O céu tem tensos De posicionamento O general Cinco estrelas Vai passar O resto Da eternidade Num fórum E num protocolo De relacionamento De generais Da guerra Do exército De Deus Cinco estrelas Um soldado Que serviu a Deus Mas que nunca Se exercitou Nunca treinou E nunca correspondeu Ao seu profissionamento Não quer dizer Que ele vai pro inferno Mas estou dizendo Que ele não vai ter Prestígio E não vai reinar Conto Cristo Jesus O fato de ter Escafado do inferno É uma verdade Gloriosa Diga Graças a Deus Graças a Deus É a salvação Gratuita E quem disse Que ele não vai ter A salvação E quem disse que você vai ter Prestígio na eternidade E quem disse que você vai ter Radão na eternidade E quem disse que porque você foi salvo E escapou do inferno Você vai treinar com Cristo Sobre a terra Quem disse que você vai fazer parte Dos sacerdotes Por toda a eternidade Com o Cristo Jesus Alguém sabe que você vai fazer parte Dos reis Que lhe darão com o Cristo Por toda a eternidade Esses Pesos Essas funções Esses condicionamentos Não acontecem na sala do trono No ambiente de Apocalipse Capítulo 4 São outros ambientes Da eternidade São outras atmosferas São outras Manções celestes Aonde essas funções São cumpridas Alguns de nós aqui Vão ser fieles Ministros de cura Na igreja e na terra Vinte, trinta, quarenta anos Servindo no ministério de cura Você vai passar o resto Da eternidade No bloco cirúrgico Que Deus tem lá no céu Servindo e ministrando Com Jesus Nessa mansão celeste Ligada Ao ministério de cura Nos céus Não vamos precisar de apóstolo Nos céus Não vamos precisar de apóstolo Nos céus Não vamos precisar de pastor Jesus Ele é o único pastor Dos nossos alunos Ele é o único consumador De nossa fé E o firmamento apostólico Nós precisamos Dessas funções Aqui na terra O céu vai ser adoração Vai ser obediência Vai ser liderança Vai ser ser liderado Vai ser rei No desenho da eternidade No desenho da eternidade Algumas funções mudam Raticamente Mas se você não descobre Para quem você Foi comissionado A frutificar A servir aqui na terra E disse que quando chegar no céu Agora eu vou frutificar Para o resto da eternidade Você foi um crente fracassado Que sobreviveu E escapou do inferno Na terra Agora na eternidade Jesus Pode me dar Autoridade E aqui Aqui O céu vai ser fiel Errado O que Jesus disse Seja fiel No mundo Me sobrou muito De colocar nela Amém E você não se esforça Para ser salvo Você se rende Mas calardão E viver na eternidade Está ligado Com as nossas obras De justiça Eu e vocês Estamos construindo Uma mansão Para passar O resto da eternidade Servindo a Cristo Não é uma casa Para você morar Não Esquece essa teologia Medieval católica Nós estamos criando Um local De relacionamentos Você vai passar O resto da eternidade Se relacionando Com alguém Lá no céu Você vai passar O resto da eternidade Se relacionando Com as mesmas pessoas Que se relacionam Na terra Que foram fiéis a Deus Creram em Jesus E juntos Vocês foram militantes De arma Foram guerreiros Da obra de Deus Arba lá De um para o outro Aquele que rejeitou Jesus Aquele que apostou Não vai passar O resto da eternidade Com você no céu Mas com quem Eu vou me relacionar No céu Está ligado O nível De resposta Que eu dou Ao comissionamento De amadurecimento Aqui na terra As nossas alianças De paternidade De amor De cobertura De relacionamento De unção Aqui na terra Elas começam aqui Mas se nós não Deixarmos que a imaturidade Da alma A manipulação neurótica Da religião Estrate Essa coisa Que Deus está fazendo Elas vão Perdoar Até o resto da eternidade É possível Que lá no céu Você De vez em quando Tenha a oportunidade Nesses eventos E nesses cromogramas Específicos De ações Conjuntas Que são feitas nos céus Talvez você tenha acesso De falar Com Moisés Com Luiz Teria Ou personagens Do Bíblos Talvez sim Talvez não Talvez o céu Que você vai passar O resto da tua eternidade Seja um céu Com uma nuvem Branda Um céu Não muito quente Não muito cinza E um gramado verde Que vai passar O resto da tua eternidade Que vai ser Com uma nuvem Que é muito melhor Do que o fogo Que quer Mas a tua vida O teu compromisso E a tua relação Com a banalização Da graça de Deus Aqui na terra Não tira um protocolo Melhor do que esse Não se luta Achando que você Foi um perente Infiel Infiel a Deus Infiel no relacionamento Com os pastores Com a igreja Com os líderes Com os reciculadores Com os mentores Inconstante Matuno Que brincou As coisas sagradas Foi o aritano Aqui na terra Não se purificou Não respondeu Ao preço Foi chamado No visionamento Ah Jesus Só não quer Ele tem que ter No céu Mas não quer Mas sem a sua Ele não vai Liberar sem a sua Mas você vai Chegar lá no céu E você vai ver O amor de glória Que era para você Receber E você perdeu E você perdeu O amor de glória Deus está falando Outros vão estar Numa atmosfera De glória Do céu Num ambiente De glória Do céu E não vai ter apenas Gravado o verbo Alguns vão caminhar Em ruas de origem De glória Mas eu creio Que todos caminharam Em ruas de glória De glória Amado A eternidade É mais complexa De se entender Do que essa regra De três Dois ciclos Bíblos Para você ser salvo Glória a Deus Por essas teologias De três passos Quatro passos Para ser salvo Amém Melhor do que nada Na forma que o camarade Contou De sistematizar E a oração Do pecador Para aceitar Jesus E começar A vida No mundo espiritual Não é que eu lembro O rei de Deus Diga Arrependimento Arrependimento Batismo Batismo Conversar Conversar As portas De entrada Para o rei Receber Jesus Fruto de arrependimento O seu Espírito Santo Ela nos abre O reino de Deus Vou dizer Uma coisa Cabeluda Diga Jesus Jesus É apenas a porta É apenas a porta Ele não é o rei Ele não é o rei O rei de Deus É maior que o de Jesus O rei de Deus É maior que o de Jesus Jesus é apenas a porta Ele acessa ao reino de Deus Jesus disse assim Meu pai Que está no céu É o dono do abrisco O abrisco é o reino Eu Sou a porta Quando as ovelhas entram Amém Amém Como é que eu entro No abrisco? Até que você Entra no reino de Deus Tua fé em Jesus E Jesus disse Eu sou apenas a porta Mas o meu pai Que é o dono Dessas ovelhas Ele é o dono do abrisco O abrisco é muito maior Do que a diferença de salvação Você nasceu para reinar No abrisco de Jesus Por isso que em Romanos O oio fala E nós fizemos os seis dedinhos E a última dedinha O que Jesus O que ele falou Aquele que conheceu Antes Decretou Conheceu Chamou Justificou 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 Perdoou E o último é Manificou A glória de Deus O Filho Amor Sabe como nós vamos orar aqui agora? Não Foi quando cedei Do louvor e da adoração Foi quando a música Vocês estavam cantando Quando a gente chegou Do O que a gente começou Vem Vem Vamos ter a adoração vertical Não ter a adoração congregacional Invocação E aí Nós vamos agora Fazer o exercício De Romanos 8 O que Jesus falou Em João 14 Vocês Conhecem Vem pra adorar aqui Pronto Vocês conhecem o caminho Diga Eu Eu Na oração Na oração Agora Eu vou fazer o caminho Eu vou fazer o caminho E sair do meu corpo E voltar pra sala do trono E voltar pra sala do trono Repita comigo Espírito Santo Espírito Santo Ativa Ativa A minha memória espiritual Para que o meu Espírito Para que Deus Seja Pai Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito De volta De volta Ao lugar Ao lugar Entrega com o meu Pai Entrega com o meu Pai Pela minha fé Pela minha fé Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Na obra redentora da cruz do aval Na obra redentora da cruz do aval Eu me amo Eu me adoro Ao Espírito Senhor Ao Espírito Senhor E eu peço E eu peço Espírito Santo de Deus E Espírito Santo de Deus Leva-me pra fora do corpo Leva-me pra dentro da sala do trono Leva-me pra dentro da sala do trono Leva-me pra dentro da sala do trono Na glória de Deus! Vim parar de ver, tu recebeu Eu sou completamente amado, eu sou completamente querido Camarote, hoje, para mim Vim para adorar-me, vim para adorar-me Vim para viver, tu recebeu Eu sou totalmente amado, eu sou totalmente querido Camarote, hoje, para mim Vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para adorar-me Vim para adorar-me, vim para adorar-me Vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para adorar-me Vim para adorar-me, 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 vim para adorar-me Música 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 Coroa com três cismas Veste o povo do Brasil Veste o grupo busqueado Ódio que ela cria Expresse a sua oração a Deus Expresse a sua oração a Deus Expresse a sua oração a Deus Todo demônio Seja queimado no campo E no ano de felicidade Todo mal saia Abra-se os caminhos agora Todo Espírito que ele confessa Que Jesus assistiu Dentro dos moros O corpo É um corpo publicado Seja queimado Espírito que a sua oração Espírito que a sua senhora Jesus Vem No alto acabecemento dos pés Vindo No alto acabecemento dos pés Descobre a vida da rocha Paz-se a sua oração Com vontade de ser queimado Espírito que a sua oração A ansiedade, a reivindicação, o medo, a dúvida Toda influência que ela cresce Seja quebrada Espírito do Senhor Desperta Desperta Espírito que a mim Vão a dor Vão a dor Vão a dor Vão a dor Deus Vão a dor Cale-se Vogue Ao Senhor Enquanto ele pode ser Experimentado Abra sua boca Que ouça Bateando um reencarnação em silêncio Bateando um reencarnação Proqueada Bateando os ossos O que você está tendo Cheio do conhecimento da glória Se não cheio do céu do Espírito Santo Desce Desce Enquanto a glória Desce Enquanto a glória Enquanto a glória Enquanto a glória Enquanto a glória Chame por ele Adore Adore Três Dois Um 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 Amém. 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 Outra coisa, quando o céu se abre, quando os portais se abrem, você tem que usar a violência profética dos seus ruins, tocar, entrar, parar, pular, vir ao altar, é aquele momento, é aquele instante, não espere que eu faça por você o que a religião roubou em você nos últimos anos que você vai acontecer. Tem o seu espírito para você tocar nas vestes de Jesus e receber poder, tocar na palavra, vergonhar no rio de um sol que está fluindo no alvaro, na hora da oração, você não tem duas horas para receber a oração, você tem minutos, o anjo descia e unia as águas, o primeiro que entrava é o ar, e os outros? Perdeu, perdeu, volta no que vem, graças a Deus, porque não é uma pessoa, Jesus manifesta a sua glória, muitas pessoas, o anjo fica quieto, você fica em tratamento, como é que você entra no exercício consciente do teu espírito? Então na hora de cantar, na hora de parar de cantar, abrir a boca e dizer, eu miúdo o Espírito Senhor, eu toco, eu pego, recebo, presta atenção no que você está vazio, não espere que alguém faça por você, porque a passividade, a timidez, o medo, o constrangimento, castruque você nos últimos anos que você vai acontecer. A igreja, porque o reino dos céus, não é dos tímidos, os tímidos, não é verdadeiramente o reino dos céus. Agora tem pessoas que não precisam nem do estímulo, da imposta de mãos, não é um lugar, ela sobe da presença de Deus, ela entra na sala do trono, Deus está falando com ela, ela está vendo o telhado da igreja, está vendo os carros aqui, vai passando as nuvens, vai passando as atmosferas, e de repente tem um teto de cilindro, tem uma nuvem de pedra, tem uma nuvem negra de demônios, de resistência espiritual, sem medo, maior o que está em nós do que está no mundo. Você se visualiza como uma flecha de fogo, uma lança de fome, você dissipa aquele mal, o anjo do Senhor está com você, o Espírito Santo de Deus abrindo em você, você atravessa aquela nuvem negra de tempestade, de dor voada, de medo, de frio, de culpa, é nessa hora da nuvem de resistência demoníaca que vem a cruzação na mente. Você se masturbou, você adulterou, você roubou, você mentiu, aí vem todas essas acusações na mente. Eu fiz todos esses pecados e muito mais, mas o sangue de Jesus me lava, me curta, e o Senhor me torna todos os meus. Eu pergunto que esses gatinhos de acusação mental mantêm a tua oração, mantêm a tua oração, eu sei que eu peguei e sei também que ele me ama e me perdoa. Eu vou furar esse céu de bronze, esse ferroneo de ferro, essa nuvem de pedra, e em alguns segundos, se você persevera na fé, persevera na oração, falando em voz alta, um tempo novo. Porque em silencio nada acontece, confessando a palavra. Apocalipse 12 diz que eles venceram o dragão, a antiga serpente, confessando, profetizando, testemunhando com a boca deles e pegando o sangue do cordeiro. E quando você rumpre com aquela resistência demoníaca do segundo céu, sabe o que que tem depois desse peso no pescoço que você quer na oração? Bem-vindo a outra dimensão chamada, Shalom. Amém. Precisa de paz. João 14, o primeiro texto que a gente lê hoje, não se durme o vosso coração. Turma, é o que que você quer dizer, Shalom? Shalom, eu te custei pra mim e pra você, mas às vezes pra você entrar nesse lugar de paz, você tem que ter o ar de romper e rasgar o céu de bronze, o pedro e as nuvens. E de circunstâncias e de adversidades. O diabo sabe que você vai entrar em alguém e dizer com Deus, ele lança setas, flechas, acusações na sua mente. Você brigou com a sua mãe, você brigou com o seu pai, você juntou o cachorro, você adulterou, você roubou, você começou, não importa o que você fez. Eu acho que Deus o sabe, você é pecador. Diga, só importa, só importa, só importa, que eu creia, que eu creia, que eu verbalize, que eu verbalize, que eu confissão da minha fé, O sangue do Jesus e o ar que me purifica a minha fé. Faça isso uma vez, faça isso duas vezes, faça isso três vezes, faça isso todos os dias, né? e os demônios terão vida de você foi bom na aparação obrigado Deus pelo que o Senhor começou a fazer obrigado pela noite de hoje prepara nosso espírito para a palavra e para a oração da união por isso eu não peço aqui raios, danópolos trombones sejam liberados da sala do trono e desperte o espírito de todos que estão aqui ouvindo e assistindo a essa pregação Pai, em nome de Jesus fortalece o nosso homem interior, o nosso espírito de adorador, de adoradora de guerreiro, de guerreiro leva-nos na oração e na adoração a nos mover com Cristo Jesus pelo ministério do Espírito Santo nos diversos lugares nas diversas mansões nos diversos ambientes espirituais nas diversas regiões celestes sala das armas sala do banquete sala do tesouro sala do bloco cirúrgico o universo agora cheio de mina 3, 2, 1 cheio de mirra na garganta na laringe na laringe nas dias aspiratórias do abacélia todo pulso toda inflamação seja curada agora cheio de mirra faremos o reino das trevas os telônios cegos mundos surdos e confundidos alargamos os espíritos dos feiticeiros que nos visitaram pela projeção astral do cosque de eletricidade do fio de alta tensão que eles fiquem impedidos de retornar ao corpo físico que o Senhor que vê os seus anjos para ministrar guerra, juízo porque se arrependeu se arrependeu seja restaurado e que essa celote já existe nas obras das trevas seja tirado o cordão de prata seja quebrado o fio de prata 3, 2, 1 Viu 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 Presta-se luz Vestas de justiça Coroa de justiça e vestes cinzas Espírito da alegria Era da alegria Viu Espírito renovado Vivificado Vivificado Quero que você Viva o dono que há em ti Timóteo O dono que você recebeu pela minha imposição de mãos E pela imposição de mãos do Deus que é o profético Era vivo o dono que há em ti A glória do nome do Senhor O fogo estava sóbrio Você pode insistir o fogo vai sair perdendo Ou você pode tocar aqui E a excelra A glória do Deus em ti A glória do Deus em ti O sol Ou você pode pensar É esse lugar Eu espero why Watch the world É hora de pedir. Seu Espírito sendo reconhecido e lavado por mim apresentar a Deus o seu Espírito e o meu, em tentação de lado, 3.003 de frente se convertir.